Ainda alerta, voltou na chamada Esquina dos Acidentes, num bairro lá de Colombo. Parece que tentaram resolver o problema, mas, mas, outros veículos se envolveram em batidas. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio. Ô Lúcio, quando nós dissemos que tentaram resolver o problema, significa falar que alguma providência tomou-se. Sim. Mas, o que que houve? Olha, o nosso Leonardo Gomes fez duas reportagens lá no meio do ano, duas. Depois colocaram uma lombada, seu Paulo. Só que a lombada fora do lugar, não é o local certo para ter o dispositivo. E aí, os acidentes continuam a melhorar a sinalização. E tem uma esquina lá, nessa esquina, melhor dizendo, uma das entradas da rua ali, Paulo, que é a sessão principal, que tem duas placas de pare, duas. E, mesmo assim, os motoristas também não estão fazendo a parte deles, não estão prestando atenção. Duas placas, eu vou mostrar bem claro isso na reportagem. Quer ver a história? Quem acompanha a cidade vai lembrar muito bem desse cruzamento lá em Colombo, na região metropolitana. E o seu Paulo Gomes também, toda a equipe do Cidade. Quer ver? Coloca no ar. Uma rua extremamente perigosa que não para de contabilizar acidentes. A câmera de monitoramento registrou quando o veículo fura preferencial e acerta em cheio o carro vermelho que trafegava pela avenida Jardim Eucalipto. Nessa outra gravação, do último fim de semana, o motociclista não para e é atingido pelo ônibus. O rapaz foi levado em estado grave ao hospital. Esta outra batida, que envolveu um carro e uma moto, também aconteceu na mesma esquina, em Colombo, na região de Curitiba. Eu moro 23 anos aqui e sempre teve acidente. Enquanto nós produzimos essa reportagem, observamos um detalhe que chamou muito a atenção. Aqui nesse cruzamento, não tem apenas esta placa, mas sim duas de pare, indicando que o motorista precisa esperar quem circula na principal. Esta, inclusive, foi colocada depois que duas reportagens foram ao ar na RIC TV Record. Mas no último sábado, o motociclista não observou nenhuma delas e passou direto e foi atingido pelo coletivo ali no meio da via principal. Matilde lembra que a vinda do Cidade Alerta no bairro trouxe alguns benefícios aos moradores. Foi reforçada a pintura no asfalto, que informa aos condutores que é obrigatório fazer a parada antes de seguir viagem. E ainda foi instalado o redutor de velocidade, que a comunidade tanto pediu. Só que instalaram no lugar errado. Como assim? Porque eles instalaram na preferencial. E não é preferencial que acontece no acidente. Sempre que fura, é o contrário. É a terceira vez que você fala com a reportagem da RIC TV Record. E até agora? Nada. Não melhorou nada. Quer dizer, colocaram a lombada, mas realmente não adianta no local que ela foi colocada. Tinha que ser mais pra cima na rua. Porque os acidentes ocorrem entre a Luiz Sebastião Baldo e a Jorginho Calipso. Não lá embaixo. O acidente ocorre na descida da rua. Então, não está resolvendo muita coisa, sabe? Temos registros da jovem conversando com a nossa equipe em outras duas gravações, feitas em julho deste ano, com o repórter Leonardo Gomes. Todo dia, todo final de semana, é bêbado que desce aqui o carro em alta velocidade. Tem distribuidor aqui, então compra bebida, sobe e desce rápido. Não respeita sinalização, não respeita idoso, criança, não respeita nada. Tem escola aqui do lado, sai rumo de criança aqui. Certos de que estão em uma via preferencial, alguns motoristas abusam da velocidade na rua Sebastião Baldo. Stephanie lembra que algumas horas antes do acidente de sábado, ela levou outro susto. Um carro branco desceu em alta velocidade na rua dos eucaliptos e virou aqui na rua Sebastião Baldo. O carro quase tombou de tão rápido que ele estava quando ele virou. Ele subiu em cima do meio fio, inclusive. Os moradores querem que o poder público resolva de uma vez por todas os problemas desse cruzamento para evitar os acidentes que acontecem quase todos os dias. Porque aqui é um fluxo grande, tanto de carro como de pedestre, né? Pois é, Paulo, você viu a situação complicada e sempre a Stephanie conversando conosco. Obrigado, Stephanie, pela disponibilidade. As três vezes atendeu a reportagem, essa vez a dona Matilde também falando ali, porque a dona Matilde é a dona da câmera ali que faz o registro dessas imagens que vocês estão vendo agora aqui no Cidade, ó, último sábado. Então imagine você, o motociclista não observou, tem duas placas mandando parar e ele não viu isso. Então alguma coisa precisa ser feita para melhorar a segurança desse povo, inclusive dos desatentos, né, Paulo? Porque se a prefeitura faz a parte dela, o poder público, os motoristas também precisam cumprir ali com as suas responsabilidades no trânsito. Sem sombra de dúvida, você já tem o par ali, você tem a placa, não é? Isso, duas. Duas placas. Aí, poxa, ninguém vai também segurar na mão da pessoa para que ela não desenvolva a velocidade. Tem que ter atenção, porque a gente cobra dos municípios, a gente cobra a providência, a gente dá a voz para a população, mas precisa haver a responsabilidade, senão fica muito desigual o assunto, Lúcio. Pois é, vamos aguardar ver se eles se manifestam, né, Paulo? E uma lombada para cima ali para que os carros não desenvolvam mais velocidade pode ajudar também, né? Em vez de lá embaixo, depois que passa do cruzamento perigoso. Valeu, Lúcio. Ontem nós mostramos aqui, trouxemos a informação de que o novo juiz que assumiu...